Música Olha aqui, só eu vermelho Espero não cair lá de cima E aí pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Por Onde Andas E hoje eu estou na cidade de Olambra Que fica a mais ou menos uns 130 quilômetros da cidade de São Paulo E eu estou subindo o famoso moinho Povos Unidos Que foi construído em 2008 Ele foi construído em apenas dois meses Foi construído por um famoso construtor de moinhos lá da Holanda E assim, eu estou subindo, são vários andares Eu vou chegar lá no deck, onde a gente consegue ver um pouco da cidade Esse moinho, a envergadura do moinho mesmo, das pás Tem 12 metros cada uma E a envergadura dá de 24 metros, porque são 12 de cada lado E é incrível Ele tem uma tração motora que gera 60 cavalos de força Isso, pessoal, é o suficiente para movimentar duas pedras de basalto de lava Com o peso de uma tonelada cada É incrível lá em cima Eu vou mostrar para vocês o meu encontro com o pessoal Aí, ó, tem várias exposições da maquete do moinho mesmo E daqui a pouco eu vou encontrar um holandês Que ele vai explicar um pouquinho melhor do que rola lá dentro Eu estou fazendo a narração em off Porque eu acho que é mais legal Vamos ver um pouquinho mais desse moinho Vale muito a pena, tá? Custa 10 reais para subir Eu não paguei nada, porque eu sou guia de turismo E eu quero mostrar para vocês Olha que fascinante que é isso Ele é todo de madeira Vamos ver mais um pouquinho? Como é que é? Camão com original, né? Sim Bacana, hein? Bem gostado, hein? É hoje? Ah, tem um outro... Originalmente não tem Não tem, né? Tem aquele barulho, né? Não, porque é o... A gente trabalha aqui em cima, a madeira em cima de madeira E a gente pode fazer alguns trabalhos Tem que ter firmeza, né? Tem que ter firmeza, né? Eu gostei dessa barulha, ela é macia É? O meu pelo que vocês estão... Ah, ahahah O senhor mora em lá, para ver o meu? Ah, eu moro na mesa do primeiro andar Mas eu já moro em dez e do sexto Ah, aí não mora em de alta comprar Ah, bom quando você mora no terceiro, quinte e seis É, né? Aí, não é... É o bisinho já mora É, o bisinho já mora Isso aí Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Aqui são as madeiras usadas Para fazer o molinho Que medo do meu celular cair lá embaixo Olha, já está no pé Já está no pé Vai ser aberto em 2.108 Caramba, olha só o tempo E o que eu saio, tem que sair O que eu saio 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 Muito legal O que eu saio O que eu saio Porque aí não aparece água Uau O que eu saio 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 A gente vai bater aqui Mas eu acho que está pronto Para não bater Não parece aquele barco viking, aqueles negócios aí de cabeça? Gente, olha isso! Se o cara não tiver de falta, os caras não seguram não. Que medo, acho que ele vai bater aqui. Bom, esse moinho, ele tem dez andares e somente seis que é aberto à visitação. E considero o subsolo, que é administrativo, depois tem o térreo, onde fica a recepção, onde eu entrei. A lojinha, que é também lá no térreo, serviço de recepção ao visitante. E tem três andares de alvenaria, onde está sendo implantado o museu do moinho. E mais dois andares de madeira, onde fica o moinho realmente. Os outros três andares, a cabeça do moinho, são fechados para visitação. E aí 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 Se você quer ouvir o que eu estou falando, não se tem dúvida, se pergunta para cá. Está bom? Davi, agora? Está bom. Vamos lá. Foi construído, morreu, foi construído 11 anos atrás. Ou seja, 120 pessoas moram em Holanda e mais uma pessoa de 81 anos vive em Holanda para ajudar nós aqui com os três moinhos. Ele era conhecedor de moinhos. Fomos 14 anos trabalhando no nosso domínio de moinhos como captador e emprego, recuperador e vassoura, enquanto cada vez ele cresceu um pouco mais. Ele moria sozinho. Com 60 anos ele foi para a universidade, em 65 anos ele saiu para a universidade abrindo os olhos e ele falou, agora não sei porque é assim. Para que esse morir? Seguramente, quando o Arturismo mostraram o povo, também, a universidade abrindo. Ele tem rola destas, moinhos, leite, que enchem flores, muita tecnologia. Você sabe? Ela juntou com a universidade. Aí ele disse. Se ele tira fora, se ele tira, fica criando muito nitrogênio. O nitrogênio é a condição de cabelo no nosso. Então, preparar tudo, obras... Tudo para mim. Bom, depois de toda essa explicação desse especialista em moinhos, e é um holandês que vive lá em Holambra, rolou um papo entre eu e ele. Porque eu falei para ele que eu trabalhei na KLM, que é holandesa. Trabalhei no aeroporto de Guarulhos durante quase dois anos. E aí ficamos trocando figurinha. Eu falei um pouco sobre a KLM, e ele me contou algumas coisas que estão acontecendo lá na Holanda, no aeroporto de Schiphol. Descostas. Descostas. Quem mais pode? Quem mais pode? Quem mais pode? Gente, obrigado, viu? É um trabalho. É um trabalho. Aqui também, de costas? É tudo de costas. Oh, meu Deus. Tinha que ter um escorregador, assim. Não. De costas mais. De costas mais. De costas mais. De costas mais. Valeu! Não. Isso. Então, eu vou precisar. Isso. Eu vou precisar. Vou avisar tinta. Então, 48 oficial, mas uma larva, primeiros imigrantes, em 49. Nossa família chegou em 59. Então, já houve revolução, já houve... Você tinha quantos anos, né? Quinze anos. Quinze anos. Você sentiu muita falta lá? Até que não tinha tanta coisa nova aqui, né? Ah, sim. Tudo mudou, tudo, tudo, tudo. Mudou tudo. Nada igual. Nada igual. Lá é muita água, aqui é tudo. Aqui é terra vermelho, lá é preto e assim, né? Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá? Bom, pessoal? É muito importante. Vai ser assim. Olha a água ou também. Até o deslizasse não pareceu. Ponto. Ok. Oh, guys! 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 Oh, guys!